Ei, sabe aquela tática que você me ensinou ontem pra fazer equação? Deu muito certo. Tá pensando o que, rapaz? Eu sou um cabo de inteligente. Valério. Parece que o João e a Helena estão se dando cada vez melhor, né? É, eles se deram bem desde o começo, quando a Helena entrou. O que que eu? Nada. Eu só gostei desse lugar. Não é perfeito. Perfeito pra quê? Tchau.